É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite Você que é o nosso telespectador de sempre, está sempre acompanhando o programa Sertão em Festa Online Nosso carioso abraço, nosso muito obrigado pela sua audiência Nós estamos aqui no canal do Sertão em Festa Online E vamos mandar para vocês um programa especial Hoje é o especial das mulheres, a semana das mulheres aqui no Sertão em Festa Então nosso programa hoje vai ser só mulher No final vou cantar uma música em homenagem às mulheres também, tá bom? Vamos começar o programa de hoje com ela, minha amiga Marcinha França Canta bonito, canta apaixonado, deixa cair Dieguinho Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão E aprende desde criança, a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo, mas viveu um folgado enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia sim Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cor, a tocar minha cor, a cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o Márcio França quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma prenda Pra me fazer afago E quando vier um piazito Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o Márcio França quer Ah, está aí, vocês curtiram o Márcio França? E agora nós vamos mandar uns abraços Pessoal que está sempre em sintonia com o programa Certa em Festa Pessoas que vê a gente aí através da internet Nosso carinhoso abraço para o meu amigo Alair Anselmo Lá de Mineiros, Goiás Um abraço para você Alair E todos os familiares Também quero abraçar Maria dos Reis Lá de Rio Branco, Mato Grosso Um abraço para a senhora e para toda a família Pessoal aí do Rio Branco Um grande abraço a todos vocês E nós vamos continuar o programa Sertão e festa para cantar bonito e apaixonado Para vocês, elas, a mãe e a filha Priscila e Geiselena Enriquecendo o nosso sertão Achei a parede Da antiga morada Toda rascunhada De giz e carvão Lembrei dos irmãos Da nossa turminha E a nossa mãezinha Ensinando a lição Parede que sempre papai repitava Mamãe se esforçava Pra gente aprender Se raspar a tinta Por baixo aparece Cebola com S E sapo com C Era nossa lousa Aquela parede Nós tínhamos sede De ler e escrever Pois a minha letra Eu reconheci E chorei de rir Com que pude ler Quatro vezes quatro Na frente dezoito E dez menos oito Ali estavam três E agora crescendo E agora crescendo Correndo a vivência Se raspar a tinta Se raspar a tinta E dez menos oito Ali estavam três E agora crescendo Correndo a vivência Eu vejo a inocência Que o tempo desfez Aê moçada Priscila e Geiselena Lembrando que essa é uma semana Especial das mulheres Nós estamos fazendo aqui Um programa especial Só para as mulheres E vamos continuar Mandando abraço Zé Gilson Lagoa Grande Minas Gerais Obrigado Zé Gilson Pelo carinho Quero mandar um grande abraço Para minha amiga Rosalina Braga Lá de Brasópolis Minas Gerais Curtindo a nossa programação E nós vamos de moda Mais uma boa Bem apaixonada aí Clê de Mara Canta bonito Canta com a alma e o coração Deixa cair Foi a Campo Grande No centro-oeste do meu país Para conhecer o berço querido Do chamamé E ouvir de perto Tocar choroso De uma sanfona Na roda de amigos Saboreando um tereré A lua cheia no céu azul Querido Mato Grosso do Sul Com os pantaneiros Passar a noite Dançando sereno Um chamamé A lua cheia no céu azul Querido Mato Grosso do Sul Com os pantaneiros Passar a noite Dançando sereno Um chamamé Deus fez a pincel Com as belezas raras Dançando sereno Um chamamé A lua cheia no céu azul Querido Mato Grosso do Sul Com os pantaneiros Passar a noite Dançando sereno Um chamamé A minha amiga Cleide Mara Cantou bonito pra vocês Em homenagem a todas as mulheres Pela Semana das Mulheres Dia das Mulheres Nessa semana aí Que Deus abençoe todas vocês Quero abraçar o meu amigo Sandro Abba Alta Floresta do Oeste É de Roraima, né? Roraima, é Um abraço pra vocês aí De Roraima João Silva Florianópolis Santa Catarina Um abração pro pessoal De Santa Catarina E nós vamos de música Vamos trazer agora Bonita e apaixonada Aqui no Certo Tem festa matando saudade Lorena e Rafaela A vida do justo não vale um centavo Que o ser honesto Que o ser honesto seja bem-aventurado Nesse país corrupto E endividado De beleza e cultura Nem sempre valorizado Cidadão levanta cedo Para ver o seu salário Ser roubado por pessoas Que não fazem seu trabalho Quem tem maior orgulho Em dizer sou do Senado Mas por trás da cara boa Só tem verba desviado O povo está cansado De aguentar todo esse peso Carregando nas costas Quem devia estar preso Para obter justiça Vem o plano lavajado Condenando e punindo Nem o ser apertoado Dado escolas e hospitais O dinheiro é roubado Pra encher conta bancária Do político folgado Resultado da ganância É a falta de recursos A situação se torna insuportável Para muitos Pela grande campanha Se tornam famosos Mas esquecem das crianças Jovens e idosos É proposta a escolha Entre o sujo e o banal Só a cara é diferente O resultado é igual Esquecem que muitos Vivem na pobreza Se arriscando para ter O pão sagrado em sua mesa O peso dos deveres O trabalhador aguenta Mesmo sabendo que Golpista nos representa Damos nossa confiança A pessoas do Congresso Por isso estamos hoje Afundados no regresso Para garantir silêncio O funcionário é subornado São ladrões de gravata Em um sistema fraudado Hoje você sabe tudo E amanhã não sabe nada É assim que uma mente Por um cheque é comprada Promessas de obras Todas sem fundo Políticos de terceiro mundo Políticos de terceiro mundo Políticos de terceiro mundo Abração pra todos vocês Prazer pra cantar Bonita Apaixonada Aqui no Certo Tem festa Minha amiga Leandra Marques Paixão é peão de escora Geneteando no coração É coice de touro bravo Batendo forte na emoção Me sinto feito arena Depois da festa Sem ele aqui E já virou tempestade Esta saudade dentro de mim Ah, fiz tanta besteira Comi poeira por este amor É paixão ingrata Que quase mata de tanta dor Passo lá no chão Perder a razão Já nem sei quem sou Ah, já perdi as rédeas Já não domino meu coração Tô abandonada Vendo os meus sonhos Todos no chão É paixão danada Fiquei na estrada Da ilusão Paixão é peão de escora Geneteando no coração É coice de touro bravo Batendo forte na emoção Me sinto feito arena Depois da festa Sem ele aqui E já virou tempestade Esta saudade dentro de mim Ah, tanta besteira Comi poeira por este amor É paixão ingrata Que quase mata de tanta dor Passo lá no chão Perder a razão Já nem sei quem sou Ah, já perdi as rédeas Já não domino meu coração Tô abandonada Vendo os meus sonhos Todos no chão É paixão danada Fiquei na estrada Da ilusão Leandra Marques Cantou bonito Em homenagem a todas as mulheres Que curtem o programa Sertã em Festa Online Aqui no canal do Sertã em Festa Online Obrigado você pelo carinho da audiência Obrigado você que vê o nosso programa E obrigado pra você que liga aqui pra nós Que passa e meia pedindo pra gente mandar um abraço Fiquem todos com Deus aí O programa continua E eu quero aproveitar E quero mandar um grande abraço Pro meu amigo Celso Sorriso Lá de Ribeirão das Neves Minas Gerais Curtindo o nosso programa Pessoal de Ribeirão das Neves aí O nosso abraço O nosso respeito Continue ligadinho no Sertã em Festa E também o meu amigo Ivo Raimundo Lá de Tuverava, São Paulo Curtindo a nossa programação Agora nós vamos continuar o programa de moda Vamos trazer pra vocês As mineirinhas originais Cantando firme aqui no Sertã em Festa Vem Vem, vento da manhã Traz, seu cheiro de mato Traz, a flor da maçã Vem, perfumar meu quarto Traz, o pássaro que cantou A fonte que não secou A chuva que a terra molhou Traz, traz O beijo que ninguém deu Um sonho pro sono meu O amor que ninguém me deu Vem, vento da manhã Traz, seu cheiro de mato Traz, a flor da maçã Vem, vem, perfumar meu quarto Traz, a lua que clareou A estrela que mais brilhou A estrela que mais brilhou Na noite do nosso amor Traz, traz Traz, o verso que ninguém diz O amor que eu sempre quis Pra que eu possa ser feliz Pra que eu possa ser feliz Vem, vem, perfumar meu quarto Vem, vento da manhã Traz, seu cheiro de mato Traz, a flor da maçã Vem, vem, perfumar meu quarto É isso aí meus amigos É o programa Sertã em Festa Vocês curtiram aí as mineirinhas Lembrando que nós estamos também Todos os domingos A partir das 10 horas da manhã Na rede TV Canal 15.1 Pra Uberlândia e região E eu gostaria de pedir a você Que é músico, cantor Que quer participar do programa Sertã em Festa Online Pra você mandar o seu vídeo Pra nós Você grava ao vivo aí Com a sua viola Você grava com o celular deitado E manda pra nós Aqui no Sertã em Festa Neste zap meu 999-717610 Então nós vamos trazer agora Pra cantar bonito Bem apaixonada Aqui no Sertã em Festa Elas estão sumidas Aqui do nosso sertão As minhas amigas As caipiras Outra vez Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu Tchau Falta amor Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso 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 Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração Carente Quer me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar 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 Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer É isso aí moçada Vocês curtiram aqui no Sertã em Festa As Caipiras Obrigado você pela sua audiência Eu quero pedir pra você que acompanha a gente Pra deixar o seu like pra ajudar o programa Nosso muito obrigado de coração Nesses 23 anos do programa Sertã em Festa Nós contamos com o apoio total Da internet, o pessoal da internet ajuda a gente Desde o comecinho Então nós vamos fechar o programa de hoje com a música minha Em homenagem às mulheres de todo o Brasil Que curte o programa Sertã em Festa Eu vou cantar pra vocês A música que traz o título A Mulher e a Lua Aqui e agora no Sertã em Festa Fiquem todos com Deus Tchau gente Até a semana que vem Outro programão bem gostoso Existe coisas no mundo Adão tem seu valor Tudo isso é bom demais Eu vou falar da mulher Na minha imaginação A mulher parece a lua Na sua transformação Quando ela é criança Começa a desabrochar Parecendo a lua nova Quando começa a brilhar E já na adolescência Ela começa a crescer Parece a lua crescer Parece a lua crescente Toda cheia de prazer Muito bonita e formosa Ninguém pode imaginar Que um dia ela vai ser mãe Sua vida vai mudar Com mais bonito de tudo Quando ela engravidar Ela vai ficar feliz O seu filho vai chegar A natureza divina Vai seu corpo modelar Parece a lua cheia No horizonte a bailar Vai meu filho Vem ao mundo Ela volta ao normal Começa tudo de novo O seu ciclo menstrual A lua vai pra minguante Cumprir os seus rituais Eu vejo neste momento Como as lua são iguais Lua cheia é a mãe Lua nova é a criança Lua crescente é a moça Toda cheia de esperança Amíngua que representa Uma fase que passou É filha vira mãe E a mãe será avô A língua que representa Uma fase que passou É filha vira mãe E a mãe será avô A lua mud frecena de tra kicked Ir no chão E a mãe É filha vira mãe